Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada à Casa das Ciências por me dar esta oportunidade de apresentar um projeto que dinamizei em colaboração com o Dr. Paulo Simeão. Como já foi aqui dito, realmente o projeto tem a designação de atividades sobre o som no âmbito de um clube de ciências envolvendo o ano internacional do morcego. Pois bem, no início mesmo desse mesmo projeto houve a necessidade de haver uma contextualização como estava o ensino em Portugal, nomeadamente o ensino houve a preocupação de conhecer a realidade mais no âmbito da física. Deparámos-nos que, de facto, neste momento sentimos que os alunos estão um pouco desmotivados, de facto a escola já não é considerada a única fonte de conhecimento. sentimos que ainda existam baixos níveis de compreensão alusivos aos conceitos mesmo de física. Os professores muitas vezes sentem-se divididos entre a obrigatoriedade de cumprir os mesmos programas e também a necessidade e a vontade de aplicar em contexto de sala de aula ou então nesses mesmos projetos, como seja no clube, de recursos educativos digitais. Há realmente um fraco aproveitamento das TIC em contexto escolar, nomeadamente no ensino das ciências e, portanto, fruto desta mesma realidade que nós encontramos nas nossas escolas, houve a necessidade de refletirmos. Então, quais seriam as estratégias de ensino-aprendizagens que poderiam, porventura, ser mais eficazes, muito aliadas ao construtivismo que achámos que seria a melhor vertente e o melhor caminho para traçarmos? Pois bem, fruto mesmo desta mesma reflexão e recordando, então, as palavras proferidas por um filósofo que já antes de Cristo ele dizia-nos que eu ouço e esqueço, eu vejo e vou lembrar, mas se eu fizer realmente eu vou compreender. Então, toda esta mesma expressão fez-nos acreditar que valia a pena apostar nas atividades práticas de laboratório e, portanto, no nosso clube realmente nós aplicámos mesmo as atividades práticas de laboratório. Porém, uma autora publicou no seu livro que também muitos dos alunos em vários países, realmente, nomeadamente alunos esses mais do sexo feminino, não valorizam, porventura, as conclusões que tiram das atividades experimentais e daí que havia necessidade de arranjarmos outras estratégias de ensino-aprendizagem para além das atividades práticas de laboratório, realmente que fossem ao encontro de todos esses mesmos alunos e, portanto, que promovessem a aprendizagem eficaz, que era isso que nós pretendíamos no ensino da física, mais concretamente na temática do som. Então, a outra alternativa que nós arranjámos era, para além das atividades práticas de laboratório, a outra alternativa que nós arranjámos, portanto, era recorrer às tecnologias de informação e comunicação na dinamização das nossas atividades dentro do clube de ciências. Foi realmente a alternativa que nós arranjámos. Já aqui foi dito, nestes últimos dias, que as atividades práticas de laboratório e as TIC realmente potenciam a aprendizagem, são detentoras de inúmeras vantagens no ensino da física e, portanto, queria só mesmo resumir aqui algumas que já foram mencionadas ao longo destes dias, como seja, potenciar o conflito cognitivo, promover a mudança conceptual, promover também as tarefas de gostona, que é prever, observar e também explicar. Ou seja, com a realização destas mesmas atividades de ensino-aprendizagem, nós sentimos que os alunos têm o seu próprio controle nas aprendizagens, criam-se ambientes propícios, portanto, para eles lançarem questões, para haver um debate. Como aqui já foi dito também, leva-se a cabo a vertente MindsOn e AntsOn, e, portanto, seria realmente de todo interessante e, realmente, todo este esforço, toda esta pesquisa de campo, levou-nos a crer que valia a pena apostar nas atividades práticas de laboratório e, realmente, em atividades em que nós fôssemos recorrer às tecnologias de informação e comunicação. Foi este o nosso ponto de partida, no fundo. Esta mesma, então, investigação começou com um objetivo geral e, então, traçámos, portanto, uma questão geral que motivou, no fundo, este estudo. A nossa grande preocupação era, portanto, descobrir, então, e apurar, com licença, quais seriam as estratégias de ensino-aprendizagem que seriam mais eficazes para aplicar num clube de ciências, para abordarmos, então, esta mesma temática do som e audição que é abordada nos nossos currículos no oitavo ano e que, ao mesmo tempo, então, conseguíssemos interligar com o ano internacional do morcego, na altura em vigor. E, portanto, foi este o nosso objetivo central. A nossa grande preocupação era mesmo esta. É claro que, nesta mesma investigação, partimos de uma hipótese. A nossa hipótese inicial e a nossa hipótese mais genérica era que, realmente, estas atividades práticas de laboratório e as TIC seriam mesmo estratégias de ensino-aprendizagem que iriam promover uma mudança conceptual, uma aprendizagem eficaz, e foi este o nosso ponto de partida. Esta investigação foi, então, aplicada numa escola, a Escola Básica de Frazão, no ano letivo de 2011-2012. Trata-se, portanto, de uma escola pertencente ao distrito do Porto, do Conselho de Passos de Ferreira. É uma escola que, neste momento, é tape e, portanto, como devem depreender, é uma escola que está inserida num contexto socioeconómico um pouco desfavorável mesmo. Numa fase inicial, então, eu era professora das turmas do oitavo ano. Na altura, nós tínhamos, então, quatro turmas do oitavo ano. Houve a necessidade de dividir esses mesmos alunos do oitavo ano em dois grandes grupos. Portanto, tínhamos o grupo de controle e o grupo experimental. Do grupo de controle faziam parte aqueles alunos que apenas assistiam às minhas aulas de Física e Química, segundo uma metodologia um pouco mais tradicional, fazendo a exploração do manual adotado, realizando pouquíssimas atividades práticas de laboratório. Porém, nós também tínhamos, então, um outro grupo, que era o grupo experimental. Era um conjunto, então, de alunos que, além de assistirem, então, às aulas de Física e Química, também tiveram oportunidade e, por iniciativa própria, inscreveram-se no clube de ciências, que estava a ser dinamizado lá na escola e, portanto, tiveram acesso a outras metodologias que não os alunos pertencentes ao grupo de controle. Então, neste ano ativo, houve necessidade de elaborar determinados recursos, que passo aqui a apresentar, denotava só o seguinte, é que alguns recursos foram aplicados apenas e só para os alunos pertencentes ao grupo experimental, ao passo que outros recursos foram aplicados a ambos os grupos de intervenção. Então, é assim, nós tivemos a necessidade de elaborar uma ficha diagnóstica da disciplina, que todos nós aplicamos logo no início do ano ativo. Depois, havia necessidade de divulgar o clube de ciências e, portanto, criámos um cartaz, elaborámos um cartaz em que foi exposto em vários locais da escola lá de Frazão. Também tivemos a necessidade de elaborar um teste de conhecimentos que foi aplicado a ambos os grupos como pré-teste e, como vamos ver a seguir, também como pós-teste, em termos de atividades que foram dinamizadas no clube de ciências. Então, tivemos necessidade de criar roteiros, guiões, e, portanto, criámos atividades práticas de laboratórios, roteiros de exploração de software educativo, de vídeo educativo, de tradução de vídeo educativo. Também para o grupo experimental e, no final da dinamização do clube, eles também tiveram a oportunidade de participar num quiz que já de seguida irei apresentar. No final da exploração desta temática do som em audição, também tivemos que aplicar novamente o mesmo teste de conhecimentos, mas agora com a designação de pós-teste para dar aquela perceção que, de facto, foi aplicada no final da lecionação desta mesma temática. Depois, como a opinião dos alunos realmente é extremamente importante e só assim nós conseguimos evoluir e fazer as retificações necessárias que há sempre, também se aplicou um inquérito final para os alunos pertencentes ao grupo experimental para apurar o que é que correu bem e menos bem para fazermos retificações futuras. Pois bem, aquele teste de conhecimentos que há pouco falei contemplava, então, 18 questões. Questões que, algumas, seriam questões fechadas, ou seja, de escolha múltipla, em que o aluno tinha que ler e selecionar a única opção cientificamente correta e também tínhamos questões em que era de resposta aberta. Este teste de conhecimentos, portanto, foi aplicado a todos os alunos, tanto do grupo experimental como do grupo de control, tinha por objetivo, então, verificar se eles possuíam ou não concepções prévias, se eles tinham ou não aqueles conhecimentos científicos alusivos ao som e à audição, se realmente aqueles conceitos, eles conseguiam transpor esses conceitos para outras situações do dia a dia, para outras realidades, e se efetivamente havia ou não obstáculos epistemológicos à aprendizagem. Temos aqui, então, a estrutura do teste de conhecimentos que foi aplicado a todos os alunos como pós-teste e pré-teste. Então, é assim, de facto, como os recursos e atividades não são autossuficientes, como já tinha dito anteriormente, houve necessidade de criar guiões. Portanto, nós criámos um conjunto vasto de guiões com graus de dificuldade distintos para ir ao encontro das características de cada um dos vários alunos que tinha presente. Criámos, então, 18 atividades práticas de laboratório e depois criámos também roteiros de exploração. Desses mesmos roteiros de exploração, criámos 11 roteiros de exploração de software educativo, 8 roteiros de exploração de vídeo educativo e apenas 2 roteiros de tradução de vídeo educativo, ou seja, esses vídeos que se encontravam alojados na internet com legendas, mas em inglês, em que os alunos teriam que fazer, então, uma tradução e depois um resumo final do que estavam ali a visualizar. Tudo isto na temática do som e audição do oitavo ano inserido. É claro que, então, nós aplicámos essas mesmas estratégias, mas realmente houve a necessidade de fazer uma avaliação quantitativa realmente de toda esta mesma investigação. Fizemos, então, a correção dos vários testes de conhecimentos, como pré-teste e como pós-teste, dos dois grupos de intervenção e tivemos o cuidado de calcular ganhos de aprendizagem, ganhos desses absolutos e ganhos relativos e depois fazer também os respectivos gráficos que achámos que eram mais recomendáveis. Como nós podemos verificar nesta mesma tabela, os resultados de ganhos de aprendizagem, ganho relativo normalizado de aprendizagem para o grupo experimental é nitidamente superior, o que me parece bastante agradável e também decidimos fazer um gráfico de porcentagem de alunos em função do nível de ganho de aprendizagem. Temos ali, realmente, este mesmo gráfico, as barras assinuadas a laranja alusivas ao grupo de controle ao passo que as barras em tons de azul são correspondentes ao grupo experimental. Então, vamos fazer aqui uma análise do que nós obtivemos porque isto é importante. Se nós analisarmos as barras que estão associadas ao grupo de controle, verificamos que estas se encontram deslocadas um pouco mais para a esquerda. Então, o que é que nos permitiu concluir? Se, de facto, neste mesmo gráfico as barras associadas ao grupo de controle estão localizadas e deslocadas mais para a esquerda, significa que, como vemos em cima, que o grupo de controle, que são aqueles alunos que apenas assistiram às aulas de física e química segundo uma metodologia tradicional, tiveram piores resultados a nível de ganho de aprendizagem. Verificamos que, em contrapartida e por oposição ao grupo experimental, verificamos que existe uma uniformidade da distribuição dessas mesmas barras e verificamos que essas mesmas barras estão mais deslocadas para o lado direito, o que significa que o grupo experimental realmente é um grupo que se caracteriza por ter apresentado um nível de ganho de aprendizagem superior e, portanto, vemos aqui uma distribuição algo parecida, semelhante a uma distribuição normal. Para além disso, ainda decidimos construir um gráfico de ganho absoluto médio em função da nota inicial e quando ali está a nota inicial média implica a nota obtida no pré-teste, inicial no pré-teste, mas isto tudo valores médios para cada um dos grupos para ter uma visão geral pareciam-nos também bastante positiva. Então, o que é que nós podemos verificar? É que, realmente, fazendo uma comparação com estudos também feitos anteriormente por outros autores, não no âmbito do som, mas sim na parte da mecânica da física, verificamos o seguinte, que para o grupo de controle aquele valor médio se localiza na linha dos 20%, o que corresponde ao ensino tradicional. Porém, para o grupo experimental, esse mesmo ponto aproxima-se da linha associada aos 40%, o que realmente aponta e há uma aproximação para o ensino interativo e, portanto, vemos aqui que, realmente, os resultados foram francamente positivos desta mesma investigação. então, o que acontece é que, realmente, numa fase final deste mesmo trabalho, analisando os resultados do ganho médio do grupo experimental, que são francamente superiores, analisando a opinião dos alunos, o gráfico do ganho absoluto em função da nota inicial, fez-nos querer e concluir que, de facto, estas mesmas atividades de laboratório e as atividades em que fazemos recurso à utilização das tecnologias da informação e comunicação, são, realmente, bastante positivas e promovem, de facto, a mudança conceitual, a compreensão dos conceitos alusivos mesmo à física, mais concretamente, alusivos ao som, e, realmente, achamos nós que, se forem, se estas mesmas atividades de ensino-aprendizagem, se forem devidamente exploradas em contexto de sala de aula ou mesmo até em clubes, realmente, vão promover, de facto, uma mudança, uma gradual mudança conceitual, que isto também nos interessa bastante. De facto, todo aquele feedback que os alunos me deram, todos estes resultados quantitativos que foram mesmo recolhidos, criou em mim uma sensação de trabalho que não estaria concluído, que poderia fazer muito mais pelos meus alunos, contribuir para o sucesso, realmente, dos alunos em que todos os anos, realmente, me chegam às mãos e houve a necessidade de continuar a investigar. De facto, este ano, já continuei a investigar estas mesmas metodologias de ensino-aprendizagem, mas, no âmbito mais da eletricidade, para verificar se realmente trazem ou não vantagens na exploração destes mesmos conceitos de física. Gostaria também de partilhar com vocês o seguinte, esta mesma investigação encontra-se alojada neste mesmo interesse e, portanto, todo o estudo de investigação está alojado neste interesse. Podem mesmo consultar e, se quiserem, reutilizar as mesmas atividades. se houvesse um pouquinho mais de tempo, gostaria, então, de levantar aqui um pouco o véu e apresentar de uma forma muito, muito genérica a estrutura de cada um dos recursos. Pois bem, aqui só a título de exemplo, depois existe um conjunto vasto naquele endereço que eu indiquei. em termos de atividades práticas de laboratório apontaria aqui a atividade prática de laboratório 5 que foi aplicada. Portanto, elas tinham, então, uma numeração e um título. Era sempre lançada uma questão motivadora. A finalidade também da atividade era apresentada aos alunos neste guião. Depois, eles tinham acesso a um procedimento em que iria ser intercalado sempre com algumas questões para eles não se dispertarem porque temos que ver que estamos a falar de alunos do ensino básico do oitavo ano. Tínhamos também aqui um campo dedicado às conclusões da atividade prática de laboratório e um campo direcionado sobretudo para aqueles alunos que estão extremamente motivados, muito interessados, um campo que nós intitulámos para saber mais. Em que, por vezes, era necessário consultar algum endereço eletrónico, mas que não foi problema. Relativamente aos roteiros de exploração de software educativo, apresento aqui o roteiro de exploração 3, que era alusivo ao osciloscópio virtual. A escola não possui o osciloscópio, portanto, tínhamos aqui uma boa estratégia para explorarmos aqui esta atividade. Portanto, temos aqui o título, a introdução, uma instruçãozinha que era importante. Como é que eles podiam entrar no simulador? este aqui, achamos que requeria também um campo com um tutorial alusivo a este mesmo software educativo, dada a complexidade que eles na altura acharam. Uma parte, um campo dedicado, vamos explorar então a simulação, e por fim, um campo dedicado às conclusões que teriam tirado deste mesmo roteiro de exploração de software educativo. também aplicámos então no clube roteiros de exploração de vídeo educativo, portanto, nós temos aqui a parte inicial então, a numeração do vídeo, o título respectivo, uma introdução prévia, uma instrução como é que eles poderiam entrar no vídeo, e depois seguiam-se então um conjunto de questões. Estas mesmas questões estavam na sequência, achamos por bem para eles não se dispersarem, estavam mesmo pela sequência do próprio vídeo, e, portanto, rapidamente eles ouviam, por vezes havia necessidade de parar e voltar novamente a mostrar-se determinadas porções do vídeo, mas eles facilmente conseguiam responder às questões que lhe eram lançadas. Realmente, na altura, eu deparei-me com esta mesma situação, reparei que os alunos nesta mesma escola apresentavam imensas dificuldades na disciplina de inglês e, como nós sabemos, há imensos recursos disponibilizados em bibliotecas, na internet, na língua inglesa e, portanto, achávamos nós que não poderia ser um entrave realmente se eles terem esta barreira, estas dificuldades ao inglês e teriam que se começar a familiarizar. Então, o que é que nós decidimos fazer? Procurar, então, vídeos educativos alusivos ao som e à audição que estivessem em inglês, que estivessem legendados porque achamos que isso realmente seria mais vantajoso, em que o aluno teria uma instrução como entrar no vídeo e, portanto, era-lhe pedido para ele fazer aquela tradução das legendas que estavam de inglês para português. No final dessa mesma tradução do vídeo era-lhes pedido também que nos fizessem um resumo por palavras deles, desde que cientificamente correto e, portanto, ficaria a saber se, de facto, eles tinham ou não compreendido realmente aquele mesmo vídeo. Também, na última sessão Vamos ter que terminar. Na última sessão do vídeo, também construímos um quiz que passo a descrever, portanto, eram várias questões Não tem som, é uma pena. Um quiz que, basicamente, era com uma estrutura muito similar a quem quer ser milionário em que eles tinham um conjunto de várias questões de resposta fechada, ou seja, de escolha múltipla em que teriam que selecionar a opção correta e, portanto, foi extremamente interessante uma vez que lhes permitiu verificar se, de facto, tinham ou não compreendido estes mesmos conceitos alusivos ao som, gerar-se algum debate e, portanto, como se pode prender aqui pelas imagens realmente foi motivo de grande motivação, por assim dizer. Muito obrigada, então, pela vossa atenção. Obrigada.